A Justiça Federal determinou o bloqueio de até um bilhão de reais de 46 pessoas investigadas na operação Carne Fraca. Segundo a Polícia Federal, 36 pessoas foram presas e duas estão foragidas. O empresário do frigorífico Frigobeto, Nilson Alves Ribeiro, que estaria na Itália, e o filho dele, Nilson Humberto Saquelli Ribeiro, diretor da empresa. Em São Paulo, o gerente de relações governamentais e institucionais da BRF, Ronei Nogueira, que teve a prisão decretada ontem, se entregou hoje cedo à Polícia Federal. Os advogados disseram que ele estava na África do Sul e retornou nesta madrugada. Ronei será transferido para Curitiba na terça-feira. Ele está numa das gravações feitas pela Polícia Federal na Operação Carne Fraca, que investiga a denúncia de que empresas e frigoríficos pagavam propina a fiscais do Ministério da Agricultura para escapar da fiscalização sanitária. De acordo com os investigadores, Ronei Nogueira teria tratado de propina com Diniz Lourenço, chefe do Departamento de Inspeção do Ministério da Agricultura em Goiás. Seria para impedir que o funcionamento da unidade da BRF na cidade de Mineiros fosse suspenso por contaminação por uma bactéria. No despacho do juiz, a unidade que processa frango e peru aparece apenas como fábrica da BRF em Mineiros, Goiás. Segundo a Polícia Federal, uma conversa gravada entre Ronei Nogueira e André Baldissera, diretor da BRF, indica que Diniz Lourenço pediu apoio em uma campanha eleitoral para que a unidade continuasse funcionando. Diniz e André Baldissera também estão presos. Aí ele pediu o seguinte, que hoje o Diniz está para assumir como superintendente, porque a bancada que cuida aqui do Ministério da Agricultura é do PDT. E para ele ficar como superintendente ou ficar no CIPOA, ele tem que dar resultado para a bancada do PDT. Ele pediu o apoio da BRF aí nas eleições municipais. Ah, vamos fazer. Agora eu vou cobrar ele, entendeu? Se ele quer minha ajuda, ele vai ter que bater no peito, vai ter que conseguir isso aí para a gente. Porque se não conseguir, eu não consigo nada, entendeu? Essa é uma notícia muito boa. CIPOA é o departamento do Ministério da Agricultura responsável pela fiscalização de produtos de origem animal. Não há informação no despacho se o apoio político foi efetivado. Mas segundo o juiz Marcos José Gray, a unidade de mineiros não foi fechada, ao que tudo indica, pela influência de Ronei Nogueira e André Baldissera. A BRF é um dos maiores grupos produtores de alimentos do Brasil e dona de marcas como Sadia e Perdigão. A Polícia Federal não informou quais marcas da empresa eram produzidas na unidade de Goiás. A fábrica da BRF em Mineiros foi interditada ontem pelo Ministério da Agricultura. Hoje, caminhoneiros estavam parados à espera de liberação das notas fiscais para poder transportar as cargas. Na operação, também foram interditadas duas unidades da PECIM Agroindustrial, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina e Curitiba. A PECIM produz derivados de frango, porco e embutidos em geral com as marcas PECIM e Italy. A Justiça determinou a busca e apreensão em 71 empresas e órgãos públicos, onde documentos foram apreendidos. Na lista estão escritórios do Ministério da Agricultura, de Advocacia, de Contabilidade, consultorias e 22 frigoríficos e empresas de alimentos. Outro grande grupo de produção de alimentos, o JBS, responsável pelas marcas Seara, Friboi, Big Frango e Swift, está entre os investigados. Três unidades ligadas à empresa foram alvos da operação, comandado de busca e apreensão. Nenhuma unidade foi interditada. Em Rolândia, no Paraná, e em Goiânia, são feitos o abate e a desossa de bovinos. A unidade da Lapa, no Paraná, é especializada no abate e processamento de frangos. As investigações da Polícia Federal começaram há dois anos, quando um dos fiscais do Ministério da Agricultura, no Paraná, decidiu denunciar fraudes. Até agora, a Polícia Federal não informou quais marcas, produtos e lotes específicos estão sob investigação, nem o destino das mercadorias suspeitas de terem problemas. A Justiça determinou o bloqueio de até um bilhão de reais de 46 investigados por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e crime contra a saúde pública. Hoje, o Banco Central informou ter encontrado nas contas deles pouco mais de dois milhões de reais. Pela manhã, no Rio de Janeiro, fiscais da Vigilância Sanitária Municipal estiveram em dois supermercados e recolheram amostras de carne que estavam sendo vendidas. Em Curitiba, a Secretaria de Saúde do Paraná divulgou uma nota declarando que aguarda informações da Polícia Federal sobre quais são as marcas, produtos e os lotes investigados para começar as vistorias. A BRF declarou que a fábrica interditada de mineiros está habilitada para exportar para os mercados mais exigentes do mundo, como Canadá, União Europeia, Rússia e Japão, e que isso significa que segue as diferentes normas estipuladas por esses países. Segundo a empresa, uma auditoria do Ministério da Agricultura, no fim de fevereiro, considerou a unidade apta a manter suas operações. A companhia também afirmou que a interdição é preventiva e temporária, e que vai durar até que apresente as informações que atestem a segurança e a qualidade de seus produtos, o que vai acontecer em breve, uma vez que, segundo a companhia, os processos e os padrões estão entre os mais rigorosos do mundo. A BRF declarou ainda que a empresa e seus técnicos respeitam os princípios éticos e legais do Brasil e dos países para os quais exporta, que não compactua com práticas ilícitas, que está realizando uma apuração independente e que vai tomar medidas cabíveis caso seja verificado qualquer ato incompatível com a legislação. A empresa também declarou apoio à fiscalização do setor e ao direito de informação da sociedade com base em fatos sem generalizações, que podem prejudicar a reputação de companhias idôneas e gerar alarme na população. A JBS declarou que a qualidade é a sua maior prioridade e a razão de ter se transformado na maior empresa de proteína do mundo. Acrescentou que exporta para mais de 150 países, como Estados Unidos, Alemanha e Japão, e que é auditada por missões sanitárias internacionais e por clientes. A empresa afirmou que, no Brasil, há 2 mil profissionais dedicados exclusivamente a garantir a qualidade dos produtos JBS e das marcas Friboi e Seara, e que 70 mil funcionários têm treinamento obrigatório nessa área todos os anos. A JBS afirmou ainda que, no despacho da Justiça, não há menção à irregularidade sanitária da empresa, que nenhuma fábrica dela foi interditada, que nenhum executivo da companhia foi alvo de medidas judiciais e que não compactua com desvios de conduta. Por fim, a JBS afirmou que reforça o comprometimento com a qualidade de seus produtos e que reitera seu compromisso com o aprimoramento das práticas sanitárias. O advogado de Diniz Lourenço disse que a suspeita contra o cliente não tem comprovação e que não vai se sustentar depois do depoimento dele. A defesa de Ronei Nogueira afirmou que o cliente retornou ao Brasil assim que soube do decreto de prisão para prestar os esclarecimentos necessários. A defesa de André Luiz Baldissera afirmou que não vai se manifestar até ter acesso a todo o conteúdo do processo. O PDT de Goiás declarou que não tem envolvimento com nenhum ministério. A PECIM informou que repudia o que chamou de falsas alegações que levaram às prisões de seus diretores e que tem interesse em contribuir com as investigações. Nós não conseguimos contato com as defesas de Nilson Alves Ribeiro, Nilson Saquele Ribeiro e com o Frigo Beto.